Monza não deveria estar no calendário da Fórmula 1 e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. E já adianto, tô pistola da vida com esse tal de ingresso mais barato que esse GP vende. É uma presepada palhaçada. Inclusive deveria ser renomeado pro Templo dos Trouxas, é isso. Hoje não tem treinos livres, mas tem loja da Ferrari aqui no centro de Milão e pontos turísticos de Milão. Então vamos dar um giro. Tá entupido, galera. Não, cearense, olha isso aqui, galera. Eu tava muito curioso pra ver isso de perto. Olha o aerodinâmico que a Ferrari trouxe pra esse ano, velho. Olha isso aqui, velho. Você consegue até ver o ventinho passando. Na moral, engenharia é foda. Só faltou estratégia, né? Só falta estratégia. Olha o capacete dos meninos, amarelão, cor, bravo demais. Tá com a tua camisa, piloto, cara. A tua camiseta. Mil trezentos e cinquenta euros. Vai. Ó, essa aqui é a charada da última vez, ó. Mil trezentos e cinquenta euros. Da última vez que eu estive aqui, eu fiz uns stories, coloquei lá e a gente queria saber o preço. Eu tinha citado 800 euros. Custa quantos, cearense? Mil trezentos e cinquenta. Mil trezentos e cinquenta. Essa é a verdadeira mochila de piloto caro, hein? É verdade. Olha o que eu encontrei aqui na loja da Ferrari, no centrão de Milão. Carrinho do ano passado, com as faixas amarelas aí comemorativas dos setenta e cinco anos. E tem mais item especial lá no fundo, hein? Vamos mostrar também. Se liga aí, calma aí. Vem e filma aqui. Cê é doido? Cê é pichurucu? Cê é pichurucu? Olha o touro. Conta pra galera. Esse touro aí, quem faz isso, diz a lenda que vai ter prosperidade e muita boa sorte. E dinheiro? E dinheiro. Não mais perrengue, pôr fio na mochila. Acabou o perrengue em 2020. Acabou o perrengue. Não acabou, não. Não mentem mais. Não acabou, não. Graças a esse movimento estratégico do cearense maluco. O calcanhar nos ovos do touro. Ó, a vizinha tá comigo passando os perrengues, ó. Não tem ninguém dando informação. Aprenda italiano. Tem que aprender italiano. Inglês esquece. E outra, não tem ninguém, velho. Ninguém paradinho, assim, ó, te dando orientações, te falando onde você tem que ir, onde você não tem que ir. Teve uma galera que, por exemplo, passou reto da estação, já se lascaram. Agora a gente, por sorte... Agora é um busão, né? A gente tem um busão aqui que tá esperando. E é isso. Lá na vetanera. Bora. Olha aqui a filhinha. Agora é um busão até o circuito. Sai da estação, pega um busão. Então, pra não perder as contas. Já foi um trem, um tram, né? Um trem... Um tram e um busão. Tamo quase. Agenta aí. A cara de quem tá feliz que já pegou uns 4, 5 meios de locomoção e não chegou ainda. Ó, você que tá aí no grupo do Telegram, e você que ainda não tá no grupo do nosso Telegram, ó, 3 bonezão da Alfa Romeo, ó, original, um diferente do outro, um do Kimi, um antigo, retrô aí do Giovinazzi, e um outro atual, vai tudo lá pro grupo do Telegram. E tá pagando como? Tá pagando com o cartão da Nômade, ó, recomendo demais. Link na descrição, usa o cupom F1NAMOCHILA pra 10 dólares de cashback. Grupo do Telegram, não fica de fora, não é pra comprar cafezinho, não, é pra comprar merchandise da Fórmula 1 pra vocês, vai. Tamo dentro e olha o que que tá ali, olha o que que tá ali. Olha que legal, olha lá, olha lá. A famosa parabólica. Uau. Terceira do Cearense Maluco. As linhas, já perdi as costas, pera aí ó, vambora. Dá vizinho de olho nas roupinhas, aqui ó, essa é dentro do circuito já. Olha aquela ali da Ferrari, é um bom. Ferrari 60, 60, aqui ó, do menino Max, tá o mesmo preço que tava lá fora. Em termos de preço tá igual. Então, aqui é a entrada do Paddock Club, da F1, toda essa parte aqui, da direita, é tudo de Fórmula 2. Não tem até que eu consegui mostrar pra vocês aí. Tô em ter uma cidade. Espero ver você carregando assim quanto possível. Então, se puder, pode gerar um abraço para o público brasileiro. Ok, olham todo o Brasil. E obrigado por todos vocês te apoiem. E sim, não é um weekend fácil, mas eu espero que vamos acabar com a corrida Obrigado, tchau Vamos todos para a pista, já já Galera, são todas do Fittipaldi Olha o capacete com a bandeira do Brasil É brasileiro? É brasileiro? Dá uma noiva, Brasil Olha essa notas do Fittipaldi 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 E infeliz cinema Fittipaldi 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 do lugar que ele precisa pra ele já, ó, sagrar campeão, pô! Será? Sabadão? Ou vai ser no domingo? Fica aí! É Drogovic, pô! Esquece! Campeão da F2, pô! É o filho do dragão! Vamos! Ó quem vai pra revolta! Para o Drogovic, caralho! Ei! Ah, tá achando que é fácil, né? Olha isso! Olha isso! Chegamos em Monza! Hoje é dia de corrida, esquece tudo que passou, hoje é corrida, mas é o seguinte, não estamos muito felizes, não! Vocês vão entender daqui a pouquinho aí, o porquê que o barato aqui não é viável, galera! Na verdade, é pega trouxa! Estamos pistola da vida! Então, confere aí! Bom, como você viu aí no vídeo da intro, o GP aqui da Itália, eu tava esperando muito, né, por ser o tempo, né, da velocidade, mas é o seguinte, estamos pistola! Estamos por quê? Porque o cearense maluco tá aqui comigo! E é o seguinte, o ingresso mais barato, que é o que eu sou a favor de ter em todos os circuitos, mas com o mínimo de decência possível, né? Diferente lá de Mônaco, que também foi perrengue, a gente ficou no meio de umas árvores assim, ó, um barranco, aqui na Itália é decepção, é decepcionante, é pega tonto, é cesteido de otário aqui! Então eu vou te mostrar, e é agora! É o seguinte, a gente comprou o ingresso de 86 euros, compramos, ó, começo do ano, antecipado, tava esperando o hype aqui, mas quando chegou, é decepção, galera, não vale a pena, o ingresso barato, não vale a pena! Paga um pouquinho mais, sei lá, paga 160, 200 euros e vai pra tribuna! Vai pra tribuna, vai se arrepender se vem pra cá, com ingresso barato, vai se arrepender! E é o seguinte, e eu posso comparar com outros circuitos, tá perdendo feio aí, em termos de ingresso barato, aquele ingresso que a gente defende com unhas e dentes, que tem que ter em toda corrida, por ser democrático, e entrar no bolso da maioria das pessoas aí que sonham em vir em uma corrida, só que tem que ter um mínimo de decência, galera, ó, tem que ter um telão, é o mínimo que a gente espera! Vocês vão ver que aqui, esculacho, esculacharam demais! Ah, vou deixar pra comprar as coisas dentro do circuito, dá uma olhada no que você vai enfrentar! E olha o precinho, olha o precinho, vamos mostrar ele! Vamos aí! Aqui ó, o hot dog vagabundo custa, ó, presta atenção, aqui que tá o pega tonto, ó, custa 6 tokens, que dá mais ou menos 9 euros! Não compra, velho, não compra! O mesmo lanchinho, quanto custa o mesmo lanchinho ali nas ruas de Milão? 2 euros! Então ó, assistam os nossos vídeos, que a gente ensina muita coisa pra você não se lascar aqui dentro! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Olha aqui o hamburgão! Olha o hamburgão! Só o pão! 10,50! Não dá, galera! Não dá! Não façam isso! Tragam comida na bolsa, que é muito melhor! Olha se você tem muito dinheiro, aí é outra das ideias! Mas se você é como a gente aí... Olha aqui, vai! Vamos mostrar! Vamos mostrar aqui os bizus! Vamos mostrar o bizu! Ó, a aguinha! O boneco vai pro grupo do Telegram! O boneco vai pro Telegram! O boneco vai pro Telegram! O boneco vai pro Telegram! Comidinha! Saco de comida! E sanduíche! O mesmo Hot Dog! Tá aí! O mesmo Hot Dog! Dali a gente já comprou! Então! Se vocês quiserem saber dessas dicas aí! Fiquem de olho que novidades estão por vir! Ó! Essa é a primeira presepada! Um dos primeiros lugares! Você pode assistir entre aspas! Vamos mostrar! Segura aí! Mostra aí! Vem cá! Mostra pra galera! Isso aqui é um ingresso barato! No meio dos carros! Vem cá! Essa é a nossa visão galera! Ainda vai ficar mais alta! Porque eu vou levantar o braço! Ó! Esse aqui é o bizu! Tá lotado! Provavelmente você não vai achar espaço nenhum! É isso! E não dá nem pra filmar! Mas não tem um telão! Vem cá! Só pra vocês verem! Vocês estão mais altos que o piloto cara! Ó! Os pilotos estão passando aqui! Não dá pra ver nada! Absolutamente nada! Galera! Ali em cima do... E é o seguinte! Conta aqui pra mim! O seguinte! Não tem telão! Isso é a pior coisa possível! Já não consegue ver nada da ação na pista! E não tem telão pra você entender o que está acontecendo! Péssimo! Vamos achar outro! Olha aí! Os pilotos estão passando galera! Caralho! Estão vendo todos! Ó! Fecha no olho! Olha aí! Vai! A cara de decepção da galera que não consegue ver bosta nenhuma! Tem uns gringos! Acabou de passar um gringo falando assim! Eu não acredito nisso! Não dá pra ver nada! E aí galera! Os pilotos estão passando! Péssimo! Você quer ver a diferença? Vou botar um take aí do vídeo nosso lá no Red Bull Ring! Totalmente diferente! Telão! Visual maneiro! E é um ingresso barato! Então, Itália! Vê se aprende alguma coisa! O Ansel largou bem demais velho! Ó o Pérez! É embaçado ou não? Agora é descobrir quem foi que passou que tá foda! Ó a única coisa que pode salvar um pouquinho é a fanzone! Tem um telão! Olha a distância que tá! Não dá galera! Esquece! Achamos telão hein! Só que telão tá virado pra quem tá na arquibancada lá! Quem tá ali não vai conseguir ver! Aquela vale! Aquela vale! Aquela vale! Aquela vale! E a gente vai te contar como é que faz pra ir pra aquela arquibancada lá! Aguardem! Tem uma experiência fantástica aqui em Monza! O oposto disso aqui! Não só na Fórmula 1! Mas uma experiência completa em Milão! Ponto turístico! Hotel da hora! Tudo! Aguardem! Ó! Péssimo! Isso aqui é péssimo! Aquilo lá tá jóia! Prontos pra assistirem a corrida de Monza! Tem um telão ó! Lá no fundo! Na pista você não vê nada! Ó eu não creio que essa galera vai ficar aqui pra tentar assistir velho! Porque não é possível velho! Você não vê nada ó! Não vê nada! A única coisa que você vê é as Porsche aqui ó! As Porsche chanabraba! Sobe aqui pro seu grandstand! Chega aí! Pra você ver o visual que você pagou! Vem cá! Ó! Aqui começa a palhaçada chamada Monza! Dá uma olhada! Vem cá! São 3 grados até você chegar na pista ali ó! Pra você enxergar alguma coisa! Você só vai ver a silhueta! Daqui a pouco você vai passar um carro e você vai ver o que eu tô falando! É presepado! Esse ingresso aí mais barato em Monza é uma total decepção! Continua no vídeo que você vai entender ainda mais o porquê! Eu tô pistola da vida! Galera! Galera! Esquece todo esculacho que a gente falou sobre telão! A gente achou um! Top pra caralho! Eu criei um desses na minha sala velho! Olha aqui ó! Tá passando tudo! Ó o telão! Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Meu Deus! E ó a galera aglomerada! Pra nada velho! Porque não dá pra ver nem você ficar ali na frente ó! Vou tentar levantar o máximo que eu conseguir pra vocês olharem ó! Ali ó! Vai ver um pouquinho! GP da Itália com ingresso mais barato! Furada velho! Esquece! Não vem velho! Não compra! A gente achou uma brasileira aqui! Conta pra nós! Você consegue enxergar alguma coisa? Não! Agora é hora de você esculachar esse GP de Monza! É não! É triste! Pra quem compra coisa barata... O barato saiu caro! O barato saiu caro! Mas é o primeiro! Valeu a pena! Tá bom! Vale a experiência! A experiência vale! Olha aqui ó! Não tem nada! Tem um telão! Olha o jeito que tá a posição do telão ali ó! Tem um ali! Tem um aqui! Se você ler ali tá escrito... Pega trouxa! É a verdade! Achei o telão dos pobres! Vem! Achei nosso telão! Ele só vem em corrida comigo que ele se lasca e não consegue ver nada! Onde é que a gente tá? Mostra aqui ó! Os matos de Mônaco! Os matos de Mônaco! Os matos de Mônaco! É galera! Esse é o bizuque deu hein! Passando aqui no telão! A galera dando uma descansadinha! Aqui uma horinha começa! O Qualify! Galera! Todo aí! Cearencinho! Só esperando! É isso galera! Começou a chuvinha galera! E nós fodimos! Nenhuma capa a gente não tem! Dá uma olhada nesse vídeo! Só que dessa vez é na Itália! Olha aqui velho! Olha o telão! Olha o telão dos pobres lá! Vamos achar! Chama o telão ó! Olha o telão ali! Não é nem pra ver! E não dá pra ver a pista velho! Não sei nem como os caras estão aqui velho! Tem que ver um pedaço! Ó! E a gente testa tudo ó! Acabamos de passar aqui e tamo vindo ver se tem alguma coisa! Mas não tem ó! Dá pra ver vários cabos! Dá pra ver aqui cabos! Os marshals! Caminhão! E nada! É presunta! Vocês estão de sacanagem! Ó! Aqui é a arquibancada que já aproxima aí da curva 1 e 2! Talvez seja bom o visual! Não saberemos! Não! Na arquibancada vale a pena! Na arquibancada vale a pena! Já estivemos em uma! Podemos adiantar que vale! Vale a pena! Essa aqui a gente não subiu! Mas a gente vai falar! A gente vai revelar tudo! Como você vem pra arquibancada! Exatamente! Aguardem! Ó! E no final desse vídeo eu vou contar pra você! Como é que faz! Pra assistir a corrida da arquibancada! Que o visual vale a pena demais! Então segura! Eu vou te contar! Relaxa! Ó! E na moral! Se for pra ficar assim! É! Ou! Entra de graça! Porque você não vai ver nada da pista! Porque eu acho que quem compra o ingresso! Obviamente está procurando pela! Exato! Experiência que é estar aqui! Mas a metade da experiência é assistir a corrida! Então... Isso aqui é lamentável! Vou ser polêmico! Tô pistola da vida! Se Monza sair, eu não vou ficar triste não! Tem gente que também não gosta de assistir pela televisão! Porque não dá pra ver nada! Apesar que 2021 foi interessante! Teve aquele acidente entre o Lewis e o Hamilton! Teve aquele acidente entre o Lewis e o Hamilton! Opa! Entre o Lewis e o Max! Então... Foi interessante a corrida! Mas eu peguei... Peguei birra hein! Peguei birra! Se sair, eu não vou ficar triste! Tá parecendo um acampamento! Tá parecendo um acampamento! Acampamento de Férias 2! Esse filme já está na Netflix! Não tô torcendo pra sair! Mas se sair, eu não vou ficar triste! Ou melhor pra 2023! Porque provavelmente vocês vão estar aqui! Vão querer assistir! Porque ali vale a pena! Olha lá! Olha lá! Ali vale a pena! Ali vale! Meus queridos! E a gente tá andando tudo pra mostrar que realmente não tem! O final! Lá vale a pena! Lá é muito bom! Vista lá! Muito legal! Lá vale! Lá vale! A gente tá andando em tudo pra ver se tem algum lugar pra assistir! Mas ali já é fechada! Não dá pra andar mais! Aqui é provavelmente curva 1 e 2! Já sai lá pras próximas! Não tem como passar por aí! Minuto em silêncio aí pela rainha! Olha o chefe da manhã da foto! Patrícia Panizzani! Teve aqui a vaga a vaga! Muito bom! Continua também! seems quão não tem... �ng de última hora das 17º было! autobiografia pela rapidez das 49 km nesta e 0. Plets, com mais espaço... Purely! Continua também só! mais uma galera, mais uma, bora será que o Russell vai passar um menino? bom, chegou a hora de contar pra vocês então como é que você vive uma experiência numa arquibancada como essa aqui, ou como aquela ali ou como aquela lá, e evitando todos os PR que o F1 na mochila passou no meio desse mato aí HS Sports Travel os caras que levam pra Miami, Abu Dhabi, Mônaco na melhor experiência possível então, link na descrição aqui do vídeo entra em contato com eles, HS Sports Travel só vai e aí Cara, o Max é isso, que uma bomba, Garcia. Galera, comemorando o safety car, hein? O que é agora, hein? Magucinha. A galera havaiana, agora a corrida atrás do safety car. A galera indo embora, velho. Olha a galera. O que é agora, gente? O que é isso? O que é isso? O cara é rico, velho. O cara é rico, não vai. Não vai, né? É rico. Galera é p***, velho. Os caras nem passou Vai soltar a jaula Ali já abriu Olha o bandeirão da Ferrari Aí sim Mandaram até que bem Teríamos uma chance Se não tivesse Essa presepada com o safety car Abriu, liberou galera A manada Galera tá indo Caramba Já era A galera não quer saber não O cara quer segurar Já era Ninguém segura não Olha o brazuca louco Esquece Já era Um segurança Contra 30 mil pessoas 30 mil aqui né Mote foto invadindo Segurança não quer deixar a galera entrar Mas olha como tá lá dentro Sai daí meu filho Você já fez seu trabalho Sai de fora Fala Há confusão Isso aqui é uma outra idiotice que eu não entendo Os caras querem ficar levando pedaço de cartaz e embora da Pirelli Qual é a ideia desses caras velho Olha lá Parece um bando de animal velho Para que isso? Deus E até a próxima A próxima vai estar começando em 5 segundos Assiste aí, outra aventura maluca nossa Só vai